A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, nós estamos saindo agora São quatro da manhã Vamos enfrentar Cerca de 830 quilômetros Quase 500 são A CIDADE NO BRASIL Que Deus abençoe que a gente pede Essa estrada a gente usa Passeia rápido e fácil Até aí na vida, por cima eu mostro Pra vocês A nossa viagem Que é uma agência Então, boa viagem pra nós São oito horas que chegamos aqui em Maraguá Aproveitamos bem o trecho E a cidade daqui a pouquinho Que a gente está entrando Na Santa Amazônia Onde não tem ação Então, o tempo vai ter um refécie Está dublado o tempo Mas não está chupendo É um bom sinal Então, vamos lá Vem com a gente, né? Bota um pouco em Maraguá Com o pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tendo até um trecho aqui Entre Parapá e todo departimento Vamos lá A poeira é muito pequena Aqui em Mordorão é muita lava e muita poeira Então, lógico Estou até achando que a estrada hoje está boa Ou assim O padrão é daqui Porque quem aguenta tanta poeira Olha só Tem tanta poeira que tem aqui Então, olha Eu acho que até agora Não tem chuva, né? Olha só Vocês estão vendo aí Não foi tão forte Com o resto de dicas As asificações Não tem a chuva de nada Que vão certo Olha aí Tem uma melhoradinha Tem a caminhão aí na frente Tem uma pedra Um buraco Um agostamento É um perigo Absoluto Mas vamos lá Eu acho que defesa Um passagem de camisa aqui Um pão Um segundo L generates uma pedra Uma pão Uma pão Uma pão Uma pão Um pão Um pão Uma pão Um pão Um pão Um pão Aqui na Amazônia já tem asfalto em vários trechos e aqui depois de novo apartimento tem 20 pontos de asfalto. Já aproveita para adiantar os pontos aí dos asfalto. Quando tiver toda asfaltada a gente vai fazer em Asailândia ou Guará em 10 horas de viagem. Mas por enquanto a gente vai se conformando aí. Se não encontrar asfalto na frente, cai tudo de 15 horas de viagem. Vamos ter esforço tudo assim, asfalto aqui. Era rápido. E se quiser, nós estamos chegando aqui em Anapur. Nós estamos a menos de 100km de alta milha. Próximo ao Belo Monte. Anapur foi conhecida internacionalmente. Então nós temos um lugar feiro da hora de viagem em 2004. Então essa cidade é pequena e tal. Fica aqui entre Macajá e o Belo Monte. Já chegamos aqui em Belo Monte. São 3 horas da tarde. Vamos atravessar aqui em Napalm. Belo Monte aqui é o lugar mais estreito do Yushiku. Mais estreito e mais fundo. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui ó. Aqui nesse local, aqui próximo. Aqui vai ser construída a barragem do Belo Monte. A barragem que todo mundo comenta por aí. Todo mundo fala aí. Então vamos mostrar um pouquinho. Ok? Bota aí o Yushiku. Bom, nós estamos mostrando aqui pra vocês o canteiro de obras da usina Belo Monte. Baixa mais um pouquinho aqui. Então é aqui o início. Já dá pra ver que tem bastante movimentação. Aqui é o início da obra da maior hidrelétrica do Brasil nacionalmente. falando. Belo Monte. Mostra do outro lado aqui. Bom, aqui nós estamos chegando em Altamira. Nessa imagem aqui. É uma imagem que eternizou Altamira no filme Bye Bye Brasil. Onde foi gravada uma cena com José Wilker. Então essa imagem aqui de cima é muito bacana. Bom, e só pra complementar. São 4 horas e 14 minutos. Nós saímos de Açailândia às... Nós saímos às 4 horas da manhã. Quatro horas estamos aqui. Chegando em Altamira. Daqui pra Uruará faltam 200 quilômetros. E eu quero tirar em 3 horas e meia no mínimo. Porque tem muito estado de chão aí. Pois é, fiquem aí com as imagens da bela cidade de Altamira. Música 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 Aqui tem um grupo negociando com a Polícia Rodoviária Federal. Vou mostrar aqui. Tem uma negociação aqui. Vamos ver se eles conseguem pegar um pouco da negociação. Aqui tem um grupo da... Um grupo negociando com a Polícia. Ah, vamos ver. Vamos ver a informação de que há a possibilidade de ser liberada até as 6 horas. Ok? Aqui tem a negociação. Aqui tem uma das lideranças. No momento, estamos conversando com o pessoal da Polícia Militar. Que está no local aqui. Por isso que a negociação chega a ter eles daqui a pouco. O que não poucos são. Aqui tem uma signaling. Avisão tem, parando por ali. A gente certa recebeu da Trans катácia. O которую é des cobertura fecha. Aqui tem mudança de E aí, vai ser liberado agora, vai? Acharam o prefeito, acharam? Ah, então, quando Deus vai dar tudo certo. Vai ser liberado, vai ser liberado? Vai. Ok, beleza. Tá imprimido aí, né? Vai ser liberado. Vai, vai liberado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.